Fala galerinha do canal Luan Games, tudo beleza? Hoje estamos aqui com o nosso querido necromante Vamos estar trazendo aí agora o set de Eratman, tá? Que é o set dos ossos, vamos dizer assim Então tá, então. Aqui no set de Eratman, estamos usando o set completo, tá? Todo ele Então vamos lá então, vamos conhecer o set. Aqui, o primeiro aqui de dois conjuntos aqui do set Não vai ser utilizado, tá? Porque nós não usamos o comando dos mortos, tá? Exército dos Mortos Nós usamos o comando esqueleto, tá? Então fica vulnerável, não vamos usar ele Aí aqui no quarto conjunto aqui, quando tem as quatro peças, sempre que um dos seus lacais Causar dano, você ganha 1% de redução de dano, entendeu? Por 15 segundos É, máximo uma aplicação de 50, então quer dizer que isso aí dá mais 50% de redução De dano, tá gente? Então isso é muito bom, porque aqui nesse set aqui a gente apanha muito Então, qualquer coisinha você morre, é muito chato isso aqui, aí é difícil de jogar com essa build, tá? Eu tô aprendendo, ela é bem complicada E quando vocês têm as seis partes do conjunto, aqui fala que cada mago esqueleto ativo Aumenta em 250% o dano dos seus lacais e dos exércitos mortos Então, é o seguinte, é... vocês conseguem ter 10 magos ativos Então quer dizer que é 2.500% de dano, isso é muita coisa Juntando esses 2.500% de dano junto com esse conjunto aqui do G7 É... isso aqui, menino, dá um dano enorme pros lacais, entendeu? Porque ele dá mais 400% de dano, aí você pega 2.500 com mais 400% de dano Isso aí é um dano absurdo, tá gente? Você até é louco Então quer dizer que... vocês entenderam o combo, né? Vocês têm que ficar usando, é... que nem aqui, é que pede aqui Que vocês fiquem usando o comando do... é... comando esqueleto aqui, ó O tempo todo vocês têm que estar ele ativo Esses esqueletinhos aqui, ó, eles mudam a cor quando vocês usam o comando do esqueleto, tá? E... e se não usar, não vai ganhar uns 400% de dano, tá gente? Porque quando você comanda os esqueletos, ele dá esse... esse bônus, tá? Se você não comandar o esqueleto, aí então, aí não tem esse bônus Desse conjunto aqui de G7 É... aqui estamos usando também O conjunto das rodas dos ventos com juramento do viajante, tá? E... o dano aqui é físico, tá gente? Vocês foquem no dano físico E a ombreira também, essa... Braçadeiras do... do ceifador aqui Vocês têm que ter ela também, tá? Por causa do recurso primário Porque cada goble de vida que vocês vão pegando Vai restaurando ele Chega até 30%, tá? O meu tá 27, tá? Tá até bom E também é bom vocês usarem também a Hora das Bruxas, tá? Que isso aqui ajuda na velocidade do dano E no dano crítico também É... as... As gemas que eu tô usando É a alteração... Alteração esotérica, tá? Que é pra reduzir o dano Isso é muito bom E também estamos usando o flagelo dos aprisionados E estamos também usando o executor, tá? Que é que aumenta o dano dos nossos elite E o dano recebido deles também reduz O básico é isso mesmo, tá, gente? Não tem muita coisa E aqui no cubo de canai Nós estamos usando o gancho, né? Que vai te dar aí Quanto mais de essência Você vai ganhar mais dano Isso é... 0,5% de dano Vocês vão ganhar por cada ponto de essência Que vocês tiverem, tá? Então essa arma aqui é bom Ela ter essência, tá? Porque esse escudo não tem essência Aqui temos... É... Tructeco Tel Que aumenta 50% A velocidade dos monstros E aqui é a sentença de Krisby Que te dá os 100% lá Quando os inimigos tiverem Sobre efeito desacelerado, sabe? Tiverem atordoados essas coisas Eles recebem mais 100% de dano E esse conjunto aqui do geramento Do viajante aqui Vocês já sabem, né? Tiver correndo Aqui ele diminui, né? Você recebe só 50% de dano Se você tiver parado É 100% de dano Que vocês vão dar nos bichos Beleza? Então vamos lá para as habilidades Aqui nas habilidades aqui Temos respetos de ossos, tá? Com a runa ripto súbito Aqui nós temos o simulacro, né? Que esse simulacro aqui É que vai dar um dano É... Mais foda, tá? Vocês tentem deixar sempre o simulacro E a terra dos mortos Para na hora que tiver os elite Quando você tiver uma fenda bem alta Aí vocês usam ele Que vocês vão enviar A bagaceira É na hora que o mob morre Aqui temos Devorar, tá? Com o canibalismo E aqui temos o Mago O Mago Esqueleto, né? Que é Singularidade Que é a runa dele E o comando Comandar Esqueletos Com a runa Executor E terra dos mortos E terra dos mortos Terras congeladas, tá? As habilidades passivas Que temos aqui Sangue e poder É... Servidão prolongada, né? Isso aqui aumenta Em 25% A duração dos magos Esqueletos E dos lacaios Reanimados Então isso é muito bom Porque o Mago Ele some rapidão, entendeu? Então isso é chato Toda hora Você tem que ficar erguendo os magos Aí tem esse anel aqui Que eu não falei dele também Que faz erguer os magos É... Aumenta 4 segundos Que é o cast dele mais alto E quando você ergue um mago Que só ergue um mago Lá na habilidade Ele faz erguer outro mago Então cada vez que você ergue uma vez Aí aparece dois magos Lá no... No set, tá? Beleza? E aqui tem Vida Nascida da Morte E temos Essências Subjugadora Que aumenta mais 40% Da nossa essência Beleza? Aqui Nesse Excelências É o básico, né? Que vocês tem que colocar aqui, ó Tem que colocar a essência Esse aqui Tem que colocar Pra aumentar seu dano E o resto aqui Coloca O porcento Que vocês tem de velocidade E aqui Aqui falta mais, né? Mas vamos deixar assim Não tá ruim, não Eu acho que é isso aí, gente Então vamos lá pra frente, então Uma coisa Que vocês tem que colocar Eu vou fazer umas 70, tá, gente? Porque eu ainda não tô bem Com essa build, não Uma coisa que vocês tem que focar E tem que ter Que senão vocês vai apanhar muito É o Nullock, tá? Ele tem que tá ligado Pra segurar O Devorar Que é pra ficar pegando vida E pra ficar erguendo os magos, tá? Então vamos lá, então Vou ligar ele Vamos lá, vamos ver O mago não deu Aí Tá vendo? Ele fica erguendo os magos sozinho Você não precisa ficar Mexendo Aí a coisa importante Tá vendo lá Que os esqueletinhos Ficaram azul mais forte, ó Então vocês vão comandando eles Vai ficando mais forte Olha a velocidade que eles vão matando E você sempre fica Atrás dos magos, tá? E dos esqueletinhos Porque se você levar dano Vocês vão morrer Vai por mim Olha, ó Tô falando pra vocês O choque aqui já me matou Isso é chato, velho Que agora até vocês erguem os magos De novo Vai demorar Então vamos lá, então Que chato, velho É muito fraco Eles tem que mudar Esse estilo da build Pra dar pelo menos mais Resistência aí Com o necromante Porque tá uma vergonha Vê, na boa Tá morrendo muito rápido Mas vamos lá Mas vai conseguir Aí eu acho que o meu Não sei se eu devo ar Então Vocês fiquem bem longe, tá, gente Aí manda os esqueletinhos Pra cima Vamos dar uma Aí Olha só Olha só A velocidade vai matar Tá vendo Tá vendo É bem rápido Quando você coloca os O comandar esqueleto Aqui pra atacar Entendeu Então vocês tem que sempre Que ficar Mandando eles atacar Senão Não vai adiantar Tá, gente Inimigos que atacam De longa distância É um problema Tá, gente Só isso que eu tenho pra dizer Infelizmente Não Não segura bem Mas é super de boa Tá, gente Essa build Ela é muito boa De se jogar Eu gostei dela Só falta eu aprender bem Eu jogar com ela Ter paciência, né Toda vez que você tiver Com essa essência cheia Também, gente Vocês vão Vocês vão ganhar aí Um Vocês vão ganhar Um O mago esqueleto Porque ele vai Dar um dano maior Que o dos outros Que tiver no campo Tá Porque ele vai pegar Toda a essência Então quer dizer Que o dano dele Vai ser absurdo Tá, só pra vocês Entenderem bem Aí, amigos Ela é uma build Super boa De se jogar Sempre fica olhando Pra frente Tá, gente Porque vem aqueles Bichos que vem De uma vez Dá choque Isso é tudo Aí mata Tá vendo Aquele ali Dá choque Também que não Já matou ele Nem morrer Ela é super de boa Gente Vocês não precisam Apavorar não Peguem os golpes De vida Também Que ajuda bastante Eu não tô pegando Pra poder andar Mais rápido Na cena Olha lá Aquele raio Lá É problema Olha Vai super de boa Quando vocês Vem atrás Dos 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 Da carne Entendeu Vocês não Podem ir pra frente Sempre Tentem Ficar Atrás Dos Magos Porque Qualquer dano Que você Receber É alto Vai morrer Na certa Vai morrer O bom Que se devorar Ele vai pegando Os mortos A gente vai matando E ele vai Curando a vida Da gente Olha lá Tá vendo Infelizmente O que O que O que Esse Vem Esfodeu Sofrendo Aqui Rapaz Vamos lá Gente Vamos andar Aqui Olha a velocidade Que vai Vou ligar O simulacro Aqui Só pra vocês Terem uma Ideia Já foi Ah moleque Essa vida É muito Tóxica O problema É aprender A jogar Com ela Nossa Dá um trabalho Mas eu Tô treinando Bem Eu acho Que pra temporada Eu acho Que eu vou jogar Com ela Pra mim Ver se ela Vai Ter futuro Mesmo Essa vida Eu acredito Eu que vai Ter Que o hit Dela É muito alto Então vocês Vai Vamos ver Se ela Vai ganhar Da Inari E da Triagol Também Da Triagol Também Tá muito Foda Tá ganhando Já Da Inari Já Vamos ver Na temporada 11 O que Vai Acontecer Opa Tá vendo Você não pode Ir pra frente Tem que Esperar Os lacais Matar O Meu Comando Ali Não Tá O Meu Comando Tem que Ficar Azul Olha lá Quando fica Daquele jeito Ali Mata Rápido Esse É Um Bônus De 400% De Dano Aí Vai Se Não Tiver Azul Nem Não Mata Rápido Não Quem Mata Aqui Mesmo É Os Magos E Os Esqueletos Também Sempre Fica Olhando Ali Eles Morrem Tá Vendo A Quantidade De Sete Lá Que Tem Tem 10 Magos E 7 Esqueletos Eles Morrem Também Tem Hora Que Fica Difícil Fazer O Comando Esqueleto Ficar Ativo Aí Consegui Eles Vai Bem Rapidão Pra cima Do Inim Tem Como Vocês Vê Aí Lá É Tá Indo De Boa Fenda 70 Tá Gente Eu Tentei Uma 80 Nossa Mas Eu Morri Demais Deus Mude Vinha Qualquer Mob Me Matava Tá Louco Pode Ser Se Não Tá Vendo Eles Vendo Olha Velocidade Que Eles Vai Atacando Tá Vendo Mas Fica Bem Azul Tá Vendo Fala Gente Que Essa Build Não Tá Uma Delícia O Problema É Só Esse Que A Gente Morre Fácil Senão Ela Ia Ser Uma Das Build Aí Que Eu Vou Falar Um Negócio Pro Cê Vem Ia Dar Trabalho Pra Galera Usar A Terra Dos Mortos Aqui Pra Ficar Melhor Pra Nós Passar Essa cena De Boa Nessa Build É Bom Cê Ter Muita Redução De Recarga Tá Gente Preza Bem Nisso Aí Por Caso Da Terra Dos Mortos Simulacro Tá Então Cê Tem Que Ter Muita Opa Tem Que Ter Muita É Redução De Retardo Isso Ajuda Muito Nessa Build Se Não Tiver Vai Sofrer Muito Tá Gente Cês Não Vai Provedir No Jogo Não 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 Vai Usufruir Né Dela Tá Indo De Boa Gente Tô Indo Devagar Eu Não Gosto Desse Sistema Devagar Deixar Lacaio Bater Mas Tem Gente Gosta Então É Por Isso Que O Jogo É Assim Isso É Muito Bom Né Se Não Fica Naquela Meio Vista De Jogando Só Um Tipo De Build A Galera Injoa Do Jogo Né Isso Não É O Que A Blizzard Tem Trazido Pro Diabo Sempre Tá Trazendo Novidade Ou Eu Tô Gostando Disso É Muito Bom Né Tem Jogo Que Pega Lança Lá E Deixa Lá E Foda Assim Entendeu Deu Deu Certo Deu 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 Foda Isso Não É Legal Gostei Muitas Do Necromante Não Me Arrependo De Ter Comprado Comprei Duas Contas Porque Eu Tenho Duas Contas E Tô Achando Uma Maravilha Só Podia Ser Melhor Essa Build Aqui Deus Me Lívia Vamos Lá Olha Só Aquilo Que Mais Vocês Vão Usar Vai Ser Espetos De Osso Para Poder Gerar Essência Só Isso Eu Tô Morrendo Um Pouco Porque Ainda Tô Meio Noob Tá Porque Eu Fico Indo Na Frente Lá Eu Não Aguento Tem Que Para Frente Aí Fica Só Morrendo Se Eu Não Fosse Muito Fominha De Querer Matar Os Modos Em vez Dos Lacaios Eu Não Morreria Muito Entendeu Mas É Uma Build Muito Boa Muito Legal De Se Jogar Só Se Ficar Paradinho Atrás Dos Lacaios Que Vocês Não Vão Morrer Tá Que Nem Eu Fale Eu Tô Meio Afobado Mesmo Meu Negócio É Bater Cor Para Cor Cor Rap Do Céu Não Olha Essa velocidade Tá Tá Vendo Quando é Pai Vai De Uma Vez Menino Isso É Muito Bom Agora Ele Não Para De Ficar Puxando O Mob Aí Vocês Vão Lá E Desligam O No Lock Lá Que Ele Para Fiz Uma 70 Vamos Ver Aqui Então Esse Aí Viu Gente Eu Fiz A Fenda Até Mais Ou Menos De Boa Tá Porque Eu Sou Meio Apavorado Eu Quero Atacar Os Mob Eu Acabo Morrendo Porque Eu Vou Para Frente Nessa Build Vocês Tem Que Deixar Os Lacaios Bater Tá Só Ficar Comandando O Comando Esqueleto Aqui Comandando Para Ele Ficar Atacando Tá Bom Então É Isso Aí Gente Se Vocês Não É Inscrito Se Inscreve No Canal Você Que Está Assistindo Deu Seu Like Compartilhe Esse vídeo